Olá, você conhece esta fruta exótica, o mangostão de nome científico Garcinha mangostona? Ela é uma fruta tropical nativa do sudeste da Ásia, que oferece diversos benefícios à saúde, frequentemente elogiados por seus efeitos antioxidantes. O mangostão às vezes é chamado de a super fruta. A fruta tem um sabor ligeiramente doce e azedo. O mangostão é normalmente encontrado como fruta fresca, mas ele pode ser comumente encontrado em forma de suplemento ou em pó e também algumas vezes até na forma de suco. A casca desta fruta não é comestível, mas tem usos medicinais, sendo, no entanto, apenas a sua polpa utilizada para o consumo. O mangostão é difícil de encontrar em várias regiões do Brasil e do mundo, mas ele pode ser uma adição saudável à sua saúde. Uma porção de uma xícara de mangostão fornece cerca de 143 calorias. Essa fruta também é uma boa fonte de fibra. Ele contém cerca de 3,5 gramas por xícara. O mangostão fornece menos de uma grama de proteína em uma única porção. Ele também é uma boa fonte de folato e manganês. No sudeste da Ásia, a casca do mangostão tem sido utilizada para fins medicinais, as gerações. Os componentes que o mangostão contém podem também ajudar a combater a acne, artrite e o diabetes. Alguns estudos também sugerem que a casca do mangostão pode promover uma pele mais saudável e a perda de peso. Mas até agora poucos estudos testaram os efeitos da casca do mangostão na saúde humana e são necessários mais estudos de confirmação. O extrato do mangostão pode possuir propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacterianas, antivirais, antitumorais. O mangostão contém as xantonas, que é uma classe de compostos polifenolóicos, conhecido por suas atividades antioxidantes. As propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, neuroprotetoras e de aumento mitocondrial do mangostão tornam ele teoricamente útil como um tratamento psiquiátrico adjuvante para a esquizofrenia e transtornos bipolares. Devido à grande abundância em antioxidantes, o mangostão repele a ação de radicais livres, ou seja, moléculas instáveis, que provocam o estresse oxidativo. A ocorrência do estresse oxidativo causa doenças crônicas, como o mal de Alzheimer e certos tipos de câncer, bem como o envelhecimento precoce da pele. Ainda tal estresse atua no enfraquecimento da imunidade, facilitando a gripe, resfriados e demais problemas de saúde que prejudicam o corpo. Portanto, as propriedades da fruta reduzem o risco de doenças crônicas, ajudam a garantir a jovialidade e firmeza da pele e combater inflamações diversas. E não é só isso, o mangostão é uma fruta que dá energia ao corpo, ou seja, ele combate a fatiga e pode proporcionar uma melhor performance para praticantes de esportes e atividades físicas. E as calorias que ele contém promovem uma prolongada sensação de saciedade, o que ajuda no emagrecimento. Por conter grandes quantidades de água, ele ajuda a evitar e combater a retenção de líquidos, o que nada mais é do que o acúmulo de água em algumas partes do corpo. Se você estiver procurando a fruta inteira, é mais provável que encontre ela em alguns mercados ou como venda online. Ao comprar o mangostão, certifique-se de verificar a qualidade da fruta. Se você comprar o suco ou xarope, você deve observar a quantidade de adição de açúcares, mais a drenagem e enxágue. Pode diminuir a quantidade que você consome. Você também pode encontrar o suco de mangostão, o chá de mangostão, ou suplementos de mangostão em cápsulas ou em pó em lojas de produtos naturais e online. São mais fáceis de encontrar. O mangostão é cultivado principalmente na Tailândia, onde é colhido entre os meses de junho a agosto. Para escolher o melhor mangostão fresco, selecione um com cor roxa profunda. Ele deve ser relativamente firme. Certifique-se de que a haste superior, que se chama sécula, esteja intacta e que tenha um padrão de flores em relevos na parte inferior. Se você comprar mangostão fresco, planeje utilizá-los rapidamente, pois a fruta só fica fresca por cerca de dois a três dias. A fruta deve ser refrigerada até a hora de utilizá-la. O mangostão não deve ser congelado. Para abrir o mangostão é fácil. Desde que você compreenda que cada parte do fruto deve ser aberta de uma maneira, a seção que é comestível é a parte central branca, que é dividida em seções, como uma laranja. Cada seção pode ou não conter uma semente amarga, dependendo do seu tamanho. Abra a fruta com uma pequena faca. Segure a fruta na palma da sua mão, com as réplas no topo. Corte ao redor da parte externa da fruta, sem cortar o seu meio. Em seguida, remova a parte superior para revelar a parte macia e branca e comestível dentro do fruto. A casca e a semente são reconhecidamente amargas e geralmente não são consumidas em sua forma crua. Mas essas são as partes da fruta que são estudadas quanto aos seus benefícios para a saúde. O mangostão é geralmente consumido sozinho, mas ele pode ser utilizado em saladas de frutas, iogurtes ou outros pratos doces. O mangostão é uma fruta tropical encontrada principalmente na forma congelada na maioria dos supermercados. Raramente ele está disponível fresco, mas você pode cultivá-lo em um ambiente quente e úmido. Uma faixa de temperatura entre os 20 a 30 graus Celsius positivos. O mangostão é cultivado principalmente na Tailândia, Vietnã e Sudeste da Índia e Filipinas. A origem desta árvore frutífera tropical é desconhecida, mas segundo especulações, ela tem suas raízes na Ilha de Sunda e nas Ilhas Molucas. A árvore de crescimento lento, ereta, em forma de pirâmide, produz uma casca externa preta, escamosa, que contém um látex amargo em seu interior. Os frutos são redondos, de tonalidades vermelhos, púrpuras, com cerca de 3 a 8 centímetros de diâmetros. Eles têm um sabor suculento, doce e picante. A polpa é macia, branca, como a neve. Tem um sabor levemente ácido e apetitoso. Ele também é conhecido como a rainha das frutas tropicais por ser uma árvore de clima quente. Ele não pode suportar temperaturas abaixo de 4 graus Celsius positivo. E também pode enfrentar dificuldades acima de 37 graus Celsius positivo. Mas ele também necessita de boas condições de alta umidade e boas chuvas para poder sobreviver bem. Escolha sementes firmes e úmidas do mangostão amadurecido com centro branco. Mergulhe as sementes em água por cerca de 24 horas antes de plantá-las. Semeias com cerca de 2,5 centímetros de profundidade no solo do jardim. Suas sementes germinarão entre 18 a 24 dias. Proteja as mudas de ventos e variações extremas de temperatura. Como o mangostão é uma planta de crescimento muito lento, as plantas jovens precisarão de 2 ou mais anos para atingirem de 30 a 45 centímetros de altura. As plantas do mangostão geralmente não respondem bem ao replantio. Plantar as sementes diretamente no solo é uma ótima maneira de iniciar o cultivo da árvore. Você também pode cultivá-las em um vaso biodegradável com solo arenoso e organicamente rico para economizar seu tempo. Você também pode comprar uma planta bem crescida e plantá-la diretamente em seu jardim. Isso vai economizar de 2 a 3 anos. Esse é o tempo que a planta leva para começar a produzir a partir de sementes. Por ser uma planta tropical, ela deve receber luz direta e filtrada. A quantidade necessária de luz deve ser no mínimo de 5 a 6 horas de luz solar direta por dia com tardes sombreadas. Isso será o ideal para o seu crescimento. A árvore se dá bem em solos ricos, porosos e bem drenados. O solo archiloso com partes iguais de areia funciona melhor. O mangostão terá um desempenho ainda melhor em um solo com pH ligeiramente ácido. Regue a planta regularmente na fase inicial para um melhor crescimento durante os períodos de secas. As plantas jovens precisarão de regas consistentes para manter o solo úmido. Tenha cuidado para não regar demais a planta, pois ela não pode sobreviver na água parada e acaba morrendo. Uma vez que a árvore atinge um bom crescimento, você não precisa se preocupar-se muito, pois então ela será autossuficiente. Alimente sua planta com fertilizante de 20, 20, 20 ou 20, 15, 20. Uma vez a cada 4 ou 5 meses. Continue a fertilização até que a árvore complete de 3 a 4 anos de idade. Se você está procurando frutas orgânicas, pode utilizar apenas compostos orgânicos também. Alternativamente, você pode temperar a planta com emoção de peixe. Uma vez que a árvore se estabeleça bem, você não precisa mais alimentá-la. A casca do mangostão contém látex amargo. Portanto, as pragas e doenças raramente afetam a árvore. Mesmo assim, preste atenção à largada comedora de folhas. A árvore do mangostão começa a dar frutos após seus 7 a 9 anos. A fruta amadurece no verão. Faça a colheita quando a casca ficar vermelha escura ou roxa do marrom esverdeado. E os frutos formarem de 4 a 8 rosetas triangulares no topo. A colheita manual é um bom método de colheita. Evite refrigerar, pois isso prejudica o sabor. Este vídeo foi sobre os usos e benefícios e dicas de cultivo do mangostão ou mangostim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.